Olá, meninos! Tudo bem? E aí, já se acostumaram a assistir as nossas aulas pela TV? A ver a professora aqui falando pela TV com vocês? Eu acho que já deu para acostumar, já acharam um cantinho bacana para assistir as aulas, com o material em mãos aí, certo? Então, só para ninguém esquecer, eu sou a professora Adriana e vou continuar com a aula de matemática. A gente vai encerrar agora esse capítulo 4. A gente vai para a terceira aula do nosso capítulo, a última parte, certo? Já lavaram as mãozinhas, usaram álcool em gel, estão mantendo distância legal, tudo em ordem para a gente sair dessa situação o mais rápido possível, né? E voltar para a sala de aula, matar a saudade de todo mundo. Então, vamos lá. Na aula passada, a gente fez o jogo. Lembra do jogo do Nunca 10? Que vocês arrumaram aí, se adaptaram, fizeram os materiais em casa, que também é uma parte muito bacana do jogo, né? Preparar os materiais também é bacana. Nessa terceira aula, nós vamos trabalhar com a página 210 até a 212. Vamos encerrar o sistema de numeração decimal, né? Vocês aí vão assistir a videoaula aqui com a gente. Fazer as atividades 210, da página 210 e 211, após assistir a explicação com essa videoaula. e vai ter a tarefa, tá? A tarefa é a página 211 e a página 212. Gente, igualzinho é na sala de aula. Tranquilinho. Só a gente mantém a sequência de sala de aula aqui. A diferença é que a gente não está na aula e está na TV, tá bom? Dúvidas, correções, num aplicativo com a professora da turma. E aí, gente, como é que foi o jogo? Quem ganhou esse jogo aí? Foi o papai, foi a mamãe, foi a vovó, foi o irmão? Brigou com o irmão não, né, gente? Ninguém roubou unidade ali não, né? Eu tenho certeza que quem ganhou esse jogo deve ter sido você. Você que já aprendeu sobre material dourado, sobre composição, decomposição. Depois, lá no aplicativo, a gente vai conversar e vai ver quem que ganhou isso daí. Tranquilo? Gostaram, que é mais importante. Juntaram a família aí, né? Que esse momento é de juntar a família mesmo. Tenho certeza que foi bem legal. Vamos continuar, então? Olha lá na página 210. Vamos continuar com os exercícios, atividades de compor e decompor. No atividade número 3, fala assim. Agora, você deve completar o quadro com a decomposição dos números de acordo com as ordens milhar, centena, dezena e unidade. O milhar, lembra do milhar, que aqui tem mil unidades? A centena, quanto será que vale a centena mesmo, hein? O nome já diz, né? Quanto que vale a centena? A dezena. Olha lá, por que eu estou falando assim, pausado? Eu já estou falando quanto que vale. Dezena. E a unidade. Uni, uni, unidade. Tranquilo? No quadro, apresenta ali para nós, na primeira coluna, os números compostos. Ele inteiro, completo. Olha a letra A, que nós vamos fazer juntos sempre o primeiro exercício da atividade. Eu vou fazer como exemplo. Para vocês fazerem os próximos sozinhos. Tranquilo? Vamos ler lá o que o exercício nos pede. Nós vamos fazer a decomposição e vamos usar os dois tipos de escrita. Mas, professora, é para escrever o nome do número? Não. Isso daí é o como se lê, como se escreve, né? Nós vamos fazer a escrita aditiva. E multiplicativa. Lembra da aditiva e da multiplicativa? Lembra? Eu sei que lembra. Vamos para o primeiro. Eu tenho o número lá? O quatrocentos e sessenta e seis. Gente, peguem o costume de fazer isso aqui, ó. Centena, dezena e unidade. Se vocês pegarem um lápis e fizerem isso embaixo de todos os números ali da primeira coluna, a resposta está pronta. Certo? Vamos lá comigo, então. Primeiro, está pedindo a escrita aditiva. Ixi, professora, isso foi lá na primeira aula, eu não lembro mais, não. Ah, lembra. Lembra porque já está explicando aqui, ó. Primeiro, vamos separar essas ordens comigo? Olha lá, a centena. Quanto que vale uma centena mesmo? Cem. Centena, ó. Centena. Olha aqui, ó. Ela não vale cem? Então, quer dizer que eu tenho quatro, quatro centenas. Se eu tenho quatro centenas, então quer dizer que é, isso aqui vale quatrocentos. Eu mudei de ordem, mas agora eu tenho seis dezenas. Olha lá, eu tenho seis dezenas. Seis. Então, quanto que eu tenho? Sessenta. E eu tenho seis unidades. Eu tenho seis cubinhos pequenininhos. Seis desse. Olha lá. Quatrocentos mais sessenta, mais seis. É isso que é a escrita aditiva. Tranquilo? Embaixo está escrita multiplicativa e aditiva. Nós vamos fazer as duas agora. Nós vamos misturar. Mesma ideia. Mesmo raciocínio. Se aqui eu tenho quatro centenas, quer dizer que eu tenho quatro vezes, aí o material já nos ajudou. Olha lá. Quatro vezes cem, que é a minha centena. Mais. Eu estou na dezena. Quantas dezenas eu tenho ali nesse número? Olha lá que facinho quando a gente põe aqui, ó. Já fica explicadinho. Então, quer dizer que eu tenho seis vezes dez. Mudei de ordem. Eu vou lá para as unidades. Então, eu sei que unidade é um. Alguma coisa vezes um. Quanto que tem aqui na minha unidade? Seis. Seis vezes um. Tranquilinho, né turma? Dá para fazer de boa, não dá? Vocês vão fazer isso com a letra B, com a letra C, a letra D e a letra E. Olha que tranquilinho. Para ajudar vocês mais um pouquinho, que a gente é bem bacaninha. Olha que bonitinho que fica, ó. Olha lá. No material de vocês, vai ficar assim. Não é bem simplesinho? Observem que na letra B, ó, o material já não traz ali, ó. Vezes cem, vezes dez e vezes um. Vocês têm que colocar, tá bom? Mas assim fica bem explicadinho, né? Com o exemplo. Vamos para a próxima. Essa aqui, a atividade quatro, ela está pedindo para a gente contornar as decomposições corretas. Eu costumo falar para os meus alunos, prestar atenção quando é plural e quando é singular. Ixi, professora, você está falando de português? Sim, estou. Por quê? Tem que prestar bastante atenção no enunciado. O que é o enunciado? É o exercício manda a gente fazer. Contorne as. Se é as, é mais que uma. Decomposições corretas. É mais do que uma. Um número pode ser decomposto de diferentes maneiras. Até o item anterior, você fez uma decomposição a partir do maior valor de cada ordem. Nesse próximo item, terá a oportunidade de conhecer outras decomposições. Só um exemplo, gente. Eu tenho uma nota de 100 reais. Como eu poderia decompor, trocar esse dinheiro? Ai, minha mãe mandou eu ir ali no mercadinho trocar esse dinheiro aqui, que ela quer dinheiro menor para fazer um troco. O rapaz do mercadinho, ele pode me dar duas notas de 50, não pode? Também não é 100. Só que o rapaz do mercadinho, ele pode me dar cinco notas de 20. Também não é 100. E o rapaz do mercadinho, ele pode me dar dez notas de 10. Também não é 100. É isso que o exercício está falando. Existem várias formas de decomposição. Para fazer esse exercício primeiro aí, nós vamos fazer junto. A letra A, 1250. Tranquilo? Primeira coisa, vamos lá pôr as ordens em cima do meu número, para a gente não se perder. Unidade, dezena, centena e o blocão, como é que chama? Unidade de milhar. Mil, unidade de milhar. Fazendo assim, a gente fica bem simplesinho. Olha lá a primeira. A primeira diz assim para nós, que isso pode ser 12 vezes 100, mais 5 vezes 10. Será que vai estar certa essa afirmação? É isso que está perguntando. Única maneira de fazer, gente. Façam a conta. Eu tenho 12 vezes 100. Eu sei que multiplicação com final zero, é só copiar o número e acrescentar os dois zeros aqui. Mais 5 vezes 10, 50. 1.200 mais 50. Olha lá o número, se formando. Olha que bacana. Opa, professora, então a primeira está correta? Sim, a primeira está correta. Vamos ver a segunda afirmação? Eu tenho 12 vezes 100, mais 5. O 12 vezes 100, que a gente já aprendeu, que é só copiar esse número e trazer os dois zeros. 1.200 mais 5. Quanto que dá isso aqui? 1.205. Epa! Professora, não é esse número. Então, esse está errado. Esse não é afirmativo. Não é o número que eu estou procurando. Vamos para a terceira opção, que é o 125 vezes 10. Prestem bastante atenção agora na multiplicação quando o final é 1 e 0. 10, 100 e 1.000. Quando for 10, 100 e 1.000, eu simplesmente copio o primeiro número, 125 e arrasto o zero para cá. Outra professora, outra certa. Sim, essa também deu. Vamos para a quarta. 1 vezes 1.000 mais 1 vezes 100 mais 15 vezes 10. Vamos fazer a conta. 1 vezes 1.000 dá 1.000 mais 100 mais 150. 1.000 mais 100, 1.100. 1.100 mais 150, 1.250. Opa! Outra certa? Sim, outra certa. Vamos ver a última? 12 vezes 100 mais 50 vezes 10. Nós já fizemos várias vezes aqui o 12 vezes 100, que é 1.200 mais 50 vezes 10. Olha lá o esqueminha. Não é vezes 10? Então, eu pego 50 e acrescento o zero. 1.700. Epa, professora, essa daí não deu. Não, essa não deu. Então, quantas certas eu tenho? Eu vou circular uma, duas e três. Tranquilo? Se vocês quiserem montar essas continhas em um caderno, no cantinho do material aí, mas façam as contas. Não tem jeito de saber sem fazer conta. Tá bom? Lá no material tem a letra A e a letra B. A letra B igualzinho. Mesma coisa. O número é 5.348. Vocês vão fazer conta por conta. Ali tem quatro opções só. Quatro opções. Então, vocês vão fazer essas quatro contas nesse esqueminha aqui que a professora fez, para descobrir quais estão certas. e circular. E circular. Olha lá. Só fazer isso. Ali eu circulei uma só, né? Mas eu já expliquei que ali são três certas. Olha lá. A primeira, a terceira e a quarta. Tranquilo? A B vocês vão fazer, tirando dúvidas no aplicativo com a professora. E vamos para a atividade número 5. Temos aí mais um quadro, né? O quadro com a composição de cada número e faça a sua escrita. Ah, agora é. Escreva como se lê. Tá? Olha lá o primeiro. O 3.300 mais 10 mais 6. Vocês vão fazer o número composto. O que é o número composto, professora? Você vai ver o que que forma essa decomposição aí. Que número forma? Vai colocar na segunda coluna. E depois vai escrever o número, né? Escreva como se lê. Lembra das atividades do escreva como se lê? Vamos fazer o primeiro juntos? Eu tenho 3.300 mais 10. mais 6. Quanto que vai dar esse número aí composto? Vou juntar ele, né? Eu tenho 3.310 mais 6. Eu tenho 3.316. Na dúvida, gente. É uma continha lá, ó. Vamos fazer aqui embaixo, ó. 3.300 mais 10 mais 6. ordem embaixo de ordem, porque senão a conta não vira, né? 6 mais 0 mais 0. 1 mais 0. 3 mais nada. 3 mais nada. Armou a conta? Não tem erro. Tranquilo? Então, vamos fazer o primeiro. Vai ser... O número composto vai dar o 3.316. Nossa, professora, como que escreve esse número grande? Facinho. Quarto ano. Já fez bastante exercício de escrita, né? A gente já treinou bastante esse como se lê, desde lá do segundo ano, praticamente. Então, vamos ver como é que fica esse número. 3.316. 3.000, vírgula 300 e 16. Opa! 16. Prontinho. É assim que fica a letra A da atividade 4. Vão fazer até a letra D, observando o exemplo. Olha que bonitinho que fica. Olha lá. Presta atenção na escrita, nos dois S's, no Z, no N, 300. Tá? Presta atenção na escrita aí, porque a professora vai corrigir isso daí depois. Quarto ano, não pode ficar errando essas coisinhas. Tranquilo? Vamos para a próxima. atividade 6 é só de alternativa. marcar xizinho. Sobre o número 7.384, é possível afirmar que, o que que está falando aí dessas alternativas que é correto? esse número é composto por 7 milhares e 384 dezenas? Não sei. A forma de descobrir isso? Faz a continha. Quanto que é 7 milhares? Quanto que é 384 dezenas? Faz a continha para vocês descobrirem. O algarismo que está na ordem da centena é igual a 8? É o 8 que está lá na centena? Nesse número, há 73 centenas? 8 dezenas? 4 unidades? Repito, para saber, tem que fazer a conta. Se são 73 centenas, são 73 vezes o quê? E a E, a D, ele pode ser decomposto em 7 mil, mais 300, mais 84, mais 4? Só ver o que está, o que vocês acham que está certo, e completar com xizinho. Vamos para a tarefa, achou que não ia ter tarefa na aula da televisão? Tem tarefa, certo? A gente vai caminhar como se fosse uma sala de aula, então tem a tarefinha. Olha lá o em casa. É só o repeteco de todas as atividades que a gente fez nessa unidade. Então, vão ser muito parecidas as atividades, então não tem erro. Como presente de aniversário, Júlia ganhou 350 reais em cédulas, de 100 e de 10. Vamos decompor esse valor. Na escrita aditiva, lembrando, escrita aditiva, e depois, na aditiva, na multiplicativa e aditiva. Certo? Primeiro, só no mais, segundo, no vezes e no mais. Tranquilo? O nosso material é muito bonzinho, ajuda a gente aí, completa algumas lacunas para vocês. Então, de boa. Esse é o exercício 1. Olha o exercício 2. Outro quadro aí para completar. Complete o quadro fazendo a decomposição dos valores. utilize o maior número de cédulas de 100 reais, em seguida de 10 e o restante moedas de 1 real. Exercício que já foi feito lá atrás, não tem erro. Mais uma vez, o material camarada, olha lá que legal. Ele completa algumas colunas aí para nós. Os valores em real na primeira coluna. Segunda coluna, as cédulas de 100. Lembra do dinheirinho de 100. depois cédulas de 10 e as moedinhas de 1 real. Tranquilinho, né turma? Escrita, multiplicativa e aditiva. Já tem uma como exemplo. Então, não tem erro. A3. Vocês só vão fazer um xizinho na opção correta. Tem a A, a B, a C e a D. Também sobre decomposição. Qual é a decomposição correta desses 768? Só analisar, fazer continha. Não tem erro. Se fizer continha, não erra. Só montar aqui, igual eu montei aquela nossa conta e fazer a resposta correta. A4. Outro quadro para completar. Complete o quadro fazendo a composição. Eu vou juntar o número que está aberto ali. Indicando a sua escrita com palavras. 4 mil mais 200 mais 70. Faça a continha que não tem erro. Eu sei que tem uns que vão fazer de cabeça aí, mas faz a continha para confirmar. Tá bom? O número composto. Então, vocês vão somar e vão pôr o resultado ali. E vão escrever. O famoso escreva como se lê. que a gente treina tanto na sala de aula. Atenção ao Z, ao N, número com S. Não misturem. Vocês já conhecem. Escreva depois. Leiam o que vocês estão escrevendo, porque vocês mesmos acham os erros. Tá bom? Antes de mostrar para a professora, prepara primeiro. Leia o que está escrito. Depois mostra, tá? Se não, né? A tarefa vai ser até aqui. A página 212. E a gente encerra esse capítulo número 4. Então, encerrando, a gente viu o sistema de numeração decimal. Nós fizemos todas as atividades. Nessa última aula, a 210 e a 211. explicamos toda a dinâmica da aula, tanto da televisão, quanto no aplicativo. Vai ficar para vocês fazerem aí as atividades e a tarefa. Tudo bem? Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Um beijão. Tchau. Tchau.